Breve 2007 nos cinemas Nois cinemas disponível em 2D e 3D Dezembro nos cinemas Breve nos cinemas também em 3D Breve nos cinemas também em 3D Breve em 3D Breve nos cinemas Breve nos cinemas em 2D e 3D 6 de abril nos cinemas Breve em 3D 30 de novembro nos cinemas Breve nos cinemas Breve nos cinemas 3 de outubro nos cinemas Em breve, somente nos cinemas Greve nos cinemas Obrigado.